O que é a venda do Anderson Oliveira? Então, a própria venda do Anderson vai ser finalizada só em fevereiro do ano que vem. E a gente já faz isso para poder cumprir o compromisso que a gente tem o ano todo. Porque o pessoal só fala quando você vende alguma coisa. Ninguém pergunta quanto você gasta, o que você tem de despesa, isso ninguém fala nada. Aí, quando vende, o Maluceli está rico e o jogador que é bom não vem para cá. Estamos contratando, acertamos a vinda do zagueiro Fred. O Lucão já está aqui, foi fazer exames médicos hoje. Estamos atrás de um lateral direito, de um meia e de mais um atacante ainda. Provavelmente, até o final de semana, a gente deve concluir. Era isso aí. Sem falar em valores, pode só falar como é que foi essa negociação. O Londrina fica com algum percentual ainda? Foi vendido totalmente? Não, nós vendemos 100%. Os valores eu não gosto de falar porque ninguém pergunta quanto eu gasto por mês aqui também. Então, acho que tem que falar os dois lados. Nós vamos ficar sempre com o direito de formação dele e a venda definitiva para o Portimonense. E também acertamos a venda do Rômulo. Antecipamos, porque ele está estipulado até junho do ano que vem. Nós já concretizamos a venda para receber uma parte agora e outra parte em junho do ano que vem. 100% também do Rômulo. Do Rômulo, 100% também. Presidente, boa tarde. Qual a projeção que o senhor faz, juntamente com o Tenkat, com o Ocimar, responsável pelo futebol, para esse segundo turno que está começando, com tantos resultados negativos nessas últimas rodadas? O que o senhor espera em cima do planejamento que está sendo executado? Olha, todo ano é a mesma coisa. Os quatro anos que nós estamos na Série B, sempre a mesma coisa. Eu lembro bem do ano passado, que é o mais recente. Nós terminamos na zona de rebaixamento com 21 pontos. E era a mesma pergunta. No final, nós brigamos até a penúltima rodada e ficamos a quatro pontos do quarto colocado. que é a diferença que nós estamos esse ano. Então, nós estamos com os quatro pontos que faltaram o ano passado. Se a gente conseguir repetir o campeonato do ano passado, nós estamos com pontuação para subir. E os anos anteriores, nós ficamos com 26 pontos, um ano com 28. Então, nós estamos dentro da nossa média. É que a reclamação é impressionante. Se você pega a mesma pessoa que está criticando hoje, antes da Copa América, ele estava ilugiando, que era o melhor time que o Londrina já formou, que é a melhor campanha. Aí você perde três jogos, esse mesmo time não vale nada. Então, é difícil contentar. Agora, reclamar, parece que tem milhões para reclamar. Para ir no campo, para apoiar, tem meia dúzia. Não é duro de fazer futebol dessa maneira. Vai desanimando, cara. Ainda bem que o ano que vem acaba o meu compromisso aqui. Só para complementar um pouquinho, falando tecnicamente, o decréscimo produtivo de pontuação não é nos dois últimos jogos. Nós não podemos esquecer disso. Já vinha ocorrendo... Desde o jogo da Ponte Preta. Evituou quatro treinamentos só. Não é mágico de mudar uma coisa com três treinamentos. E nem tempo teve, né? Porque ele chegou, já teve o jogo em seguida. Aí jogamos no sábado, já jogou ontem novamente. E já tem jogo sábado e terça-feira. Na viagem, já viaja no domingo. Mas todo ano é a mesma coisa. Todo ano é essa mesma reclamação. Todo ano, todo mundo reclamando, falando mal do time. E todo ano nós estamos brigando para subir. E depois tem que ver, o Londrina não é nem um Flamengo, nem um São Paulo. Começa pelo público. Nossa média de público é 3 mil pessoas. Então não querem cobrar um time. Tem que ajudar. Nós pagamos 15 a 20 mil por jogo de prejuízo. Se você computar isso aí, no mínimo três jogos em casa, nós deixamos 45 mil, 50 mil, que poderia trazer um grande reforço. Então tem que parar de cobrar e ajudar um pouco.